A palma da festa, que me adianta usar meus sonhos, passo a me dar uma talidade, e o que eu não os posso deixar, eu não passo de amizade. A palma da festa, a palma da festa, a palma da festa, e eu segui o meu caminho. E vou seguir o meu caminho, como o Pedro da Xandinha, e ela aqui para o baixinho, para todas as imigrantes, para o baixinho de carinho. Vim à festa do São Martinho, vim à festa do São Martinho, confesso que eu sou praca, e tenho aqui um amigo, querido do preço do prato. Imigrantes, um abraço, esta festa fica na memória, mas quero deixar um beijinho, especial à vitória. Canta, canta, meu amor, que eu também dancei no palco. Canta, canta, meu amor, Canta, canta, amores, que eu Sheila Ludovic, vai ficar monor. Canta, canta, amores, o que eu estou no coração? Canta, canta, amores, eu estou no coração? Ola esta festa do São Martinho, Canta, canta, amores, O teu amores, o teu filho fecha-dia. Toda a gente me conhece, toda a casa preta minha E eu estou cheia de calor, hoje volto-me só a vida Encontro amor e louco pariu, afina-me a todos Vou chamar por este aqui, que eu lhe quero cantar por nós O moço anda cá cima, e eu paquadro lá vai Vai um beijinho, um papo, uma mãe, e um arraso prende a mãe É que estou aí, é que estou aí, é que estou aí, é que estou aí O moço anda cá cima, e eu paquadro lá vai É que estou aí, é que estou aí, é que estou aí, é que estou aí Já cheguei ao teu lado Já cheguei ao teu lado Já cheguei ao teu lado Quanto é que não me conhece Já cheguei ao teu lado Já cheguei ao teu lado Eu vou sair de certinho Já cheguei ao teu lado Canta bem, canta certinho Canta bem, canta certinho Canta bem, canta certinho Canta bem, canta certinho Ela estava a falar para a mãe Ela estava a falar para a mãe Eu não quero é tristeza Mas eu volto-os a dizer que é a vida que é uma princesa. E eu na vida dos irmãos, eu no filho dos irmãos, mas na vida tem tolerância. Se não tivesse o meu lado, ficava no mesmo parça. Se você vê o meu. 5. Ficou! 5. 7. 8. 11. 13. 15. 15. 16. Amém.